Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos ao vivo para a nossa entrevista de quinta-feira com a musa Gil Jung. A mulher é tão gostosa que até o nome dela é gostosa de se dizer, gente. Gil Jung. A gente faz um bico, ou seja, é sensual, é gostoso. Gil vai estar aqui com a gente hoje. Ela é uma super musa, fez muitos ensaios em muitas revistas, continua trabalhando nessa área, então ela tem assunto para dizer. Ei, Cláudia, te amo, meu amigo. Então vamos conversar com ela hoje, vai ser demais. Vai ser uma entrevista quente, eu já te adianto, tá? Vai ser uma entrevista quente porque ela fala tudo mesmo, tá? Deixa eu pedir a vocês, gente, vocês viram que o nosso canal já chegou a 930 inscritos. Vocês não têm noção como eu estou feliz, está quase na nossa meta de mil inscritos. Então, por favor, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, porque nós precisamos logo chegar aos mil inscritos para a gente monetizar esse negócio. Dani Sperle, lindeza, você me responde, hein, Dani? Olha lá, hein? Quero marcar logo com você, meu amor. E a gente quer chegar logo aos mil inscritos. Indique o canal do Clube da Vip para algum amigo seu que gosta de revistas, que coleciona, que fez parte da história dessas coleções dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010. Estamos todos aqui, tá bom? Amamos as revistas e esse canal é para resgatar a história delas e a gente está aqui criando realmente esse documento. Então, indique o Clube da Vip para alguém, tá? E ajude aí, por favor, por favor. Olha só, deixa eu ver se a Gil já está aqui, porque eu não gosto de perder tempo, né? Eu falo rápido, quanto mais rápido possível para logo chamar a nossa convidada. Pera. Yuri, você me lembra da pergunta? Porque eu não anotei na minha pauta. Eu estou vendo que você está online aqui, tá bom? Gil, meu amor, já estou te mandando a solicitação. Cadê a Gil? Vamos lá, mandem perguntas se quiserem, tá? Na caixinha de perguntas aqui. Podem mandar perguntas para a Gil, que ela vai responder tudo, gente. Ela responde tudo. Ah, e queremos outra Gil. Giovanna e o Benk também. Chama ela, pega o WhatsApp dela. Fala, Cláudia, me dá que eu converso com ela. Ela e os filhos todos juntos. E o Bruno Galeaz também, né? Pode ser. Gil, eu te mandei a solicitação, meu amor. Vamos chegando, gente. Vamos chegando que hoje a entrevista vai ser correta. Hoje vai ser demais. Eu estou muito empolgado de conversar com ela. Porque ela tem história para contar. Ela já me adiantou uns spoilers aí. Eu até joguei para vocês um sobre aquela ideia que ela não foi capa. Ela foi capa. Ela foi capa. Ei, amor. Eu te mandei... Deixa eu te mandar novamente, Gil. Espera. Gil foi capa de uma especial da Playboy e perdeu o ensaio da VIP. Ela vai contar isso tudo agora para a gente. Te mandando de novo, Gil. Eu adoro essa atenção porque eu fico mais nervoso, gente. Oi, linda! Tudo bem, meu amor? E aí, meus amores? É um prazer estar aqui no Clube da Playboy. Você nem diga isso porque eu estava contando uns minutos para conversar com você. E eu também estou ansiosíssima aqui. Deixa eu achar um filtro legal. Fique à vontade, meu amor. Olha, Ana Paula Saad falou hoje cedo que ia estar na live. Ela já está mandando um beijo aqui. Beijo, minha linda! Ai, beijo! Beijo, minha linda! Obrigada! Dani Pelle está aqui também. Tem um monte de musa aqui hoje. Para te ver, né? Um monte de musas. Ah, só tem musa aqui, né? Maravilhosa essa história. Obrigada! Olha só, meu amor. Você não sabe a alegria que eu estou. Sabe por quê? A gente tem muitas musas na história das revistas desde sempre. Mas você é uma musa que passou por muitas revistas e tem no seu trabalho os ensaios sensuais. Então você gosta, de muitas formas, você gosta do ensaio. Você sabe fazer. Eu acho que é esse que é o negócio. Você sabe fazer o negócio. Então, por mais que eu tente sair do sensual, o sensual não sai de mim, gente. Eu juro que eu tentei. Mas assim, o sensual sempre me abriu muitas portas, né? E eu acredito também que eu comecei de um jeito que as pessoas não acreditavam que eu poderia conseguir outras coisas. Porque na minha época, o sensual, ele não era visto assim como ele é hoje, né? Tão natural. Ele era uma coisa assim que poderia fechar portas. Foi em 2006 que o meu primeiro trabalho lá no Rio Grande do Sul. Eu trabalhava num escritório de advogacia e fui convidada para fazer umas fotos do Colírio, do Clique RBS. A RBS, ela é uma filiada da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul. E tinha no site deles o Colírio. E aí eles me chamaram. Não era nada a ver com o Colírio Girl, não, né? Ou era o Colírio Girl? Colírio do Clique RBS. Não existe. Entendi. Entendi. E aí eu trabalhava nesse escritório. Na época eu tive que escolher, né? O escritório ou fazer as fotos. Acabei escolhendo fazer as fotos. E junto com o Colírio, esse fotógrafo, ele fotografava também para as coelhinhas da Playboy. Então, meu primeiro trabalho já foi para as coelhinhas da Playboy. Inclusive, essa coelhinha, ela ganhou e eu fiz o primeiro recheio da revista. Que eu até hoje, inclusive, pesquisei porque eu acabei perdendo a revista. Quem foi a capa foi a Luísa Unterroff. Foi o primeiro recheio que eu saí por eu ter ganho essa coelhinha na época. Esse foi o primeiro trabalho, assim, de mídia grande. Foi logo, de impressa, foi logo na Playboy como coelhinha. Isso, é. Na verdade, primeiro... Foi em 2006. Em 2006. E aí, em outubro de 2006, eu já tinha feito o Colírio. Então, tipo, foi lá por janeiro de 2006. Viu? 15 anos. 15 anos. É festa. Sim. Boa. Se Deus, 15 anos é muito tempo. É, eu tinha 19 anos na época e eu aceitei fazer, né, a coelhinha. E nisso, eu tava numa agência lá do Rio Grande do Sul. Acabei saindo do escritório, fui trabalhar numa agência. Eles viram essas fotos do Colírio, no Orkut, e me chamaram através do Orkut pra fazer... Adoro Orkut! Que geração! Gente, me desculpem. Eu amo. Eu amo. Não reparem. Eu amo. E aí, a Booker da Mega me convidou pra fazer parte do casting deles lá no Rio Grande do Sul. E pra mim foi o máximo. Ô, Gil, deixa eu botar uma foto aqui. Você me confirma se esse foi o primeiro ensaio lá da Playboy. Foi esse? Não. Esse foi o Cyber Girl. Eu fui a primeira garota Cyber Girl da Playboy. Do saio da Playboy. Foi tudo digital, né? Porque eu fiz parte da história da Playboy durante muito tempo, assim. Aí, eu já tinha feito a Coelhinha. Eu já tinha saído no Recheio. Aí, que eles me convidaram pra ser a primeira Cyber Girl. Na verdade, foi um concursinho também que rolou e eu ganhei. Mas esse foi o primeiro. Eu amo esse ensaio, gente. Esse foi o primeiro. Por ele ser digital, por ele ter sido só online, ele tem, tipo assim, 450 fotos, né? Muitas. E eu lembro muito do dia desse ensaio. Era um dia chuvoso. Foi lá em Ubatuba também. Ubatuba tem uma história grande comigo também. Várias fotos, várias coisas aconteceram lá, né? E foi lá em Ubatuba. Esse dia chovia. Era um dia, assim, chuvoso. E a gente começou cedinho. Saímos daqui cedinho, fizemos ensaio, dormimos. Outro dia fizemos mais ensaio. Foi maravilhoso. Adorei a experiência. E era legal também porque, assim, apesar de eu estar começando, as pessoas ali do ensaio, né? Produtora e tal, fotógrafo, eles gostavam. Eles me elogiavam muito. Falavam que eu tinha uma coisa com a câmera, que a câmera gostava de mim. E isso ia, de alguma forma, me motivando, né? Porque era muito difícil, gente. Na época não era como hoje, né? Na época era bem... A gente percebe. A gente observando o ensaio, Gil, a gente percebe que você sempre estava, aparentemente, à vontade. Sabe? Tranquila. Fazendo as poses, se dedicando, sabe? A gente tem essa... Eu consigo observar isso de você desde o primeiro ensaio. Que legal. Ai, que bom, gente. Eu sempre tive essa coisa, assim, né? Não ter problema com a nudeza. Eu nunca tive esse problema, assim. Graças a Deus. E, gente, lembrando também que, na época, a concorrência era muito grande. Porque, para sair na Playboy, a gente tinha que concorrer com atrizes globais na época, né? Então, era uma coisa bem bacana, assim. Você falou um ponto muito importante. Porque, se a gente for colocar na ponta do lápis, Gil, a quantidade de ensaio que você fez. A quantidade de vezes que você saiu só na Playboy, que eu estou dizendo. De recheio, de ensaio, capa daquele especial. De tudo que você saiu. De coelhinha é muita coisa. É muita coisa na Playboy. Realmente. E, assim, com tudo, eu sou muito grata. Porque, querendo ou não, foi me abrindo portas, né? Tanto que, depois, eu consegui um contrato muito legal com o Multishow. E, aí, eu tive que começar a ter mais cuidado. Porque, daí, envolvia contrato grande com o Multishow, que era de exclusividade, né? E, aí, foi quando a minha carreira tomou outros rumos, né? Eu tinha que ter muito cuidado com isso. Mas, antes disso, eu até tive um problema. Falei que foi a questão da VIP, né? Que acabou não saindo. Ah, conta! Gente, você sinto que eu dei um spoiler no post que eu fiz da Gil? Que ela perdeu o ensaio da VIP porque saiu esse especial. Conta isso, Gil, pra gente. Na época, foi, assim, um pouco frustrante, né? Mas, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. E, como eu te disse, né? A gente não tinha muita escolha. Imagina eu, uma guriazinha, recém-chegada do Sul, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Eu não tinha muito o que escolher. As coisas iam acontecendo e a gente ia indo. E eu lembro que, nesse dia do concurso do Super Surf Beat Girl, que foi o concurso que, né? Inclusive, no recheio. Porque essas fotos, elas foram de um recheio. Tá aqui, ó. Ela saiu nesse recheio dessa revista aqui. Ah, da Gil, do BBB. Sim. Porque, assim, foi engraçado. Porque, nesse dia e nessa época, eu tava bem requisitada mesmo, assim, né? Começou a bombar, assim. Eu lembro que eu tava muito em festas e tal, assim. E esse dia, um dia anterior desse concurso, eu virei a noite. Eu fui virada pra esse concurso porque eu fiz umas fotos pra todos os flyers do ano do Serena. Serena Maresias. Nossa! Então, trabalhou muito, né? Direto. O ano todo, eu fiz a campanha toda dos flyers. Então, eu tava de virada. E foi numa piscina e tal. E tinha que ser à noite, porque era uma... Não lembro, assim, tipo, eu ia usar a piscina durante o dia. Então, de madrugada, foram as fotos dentro da piscina, meio sereia, assim, por Serena. E eu fui virada no dia seguinte, né? Pra esse concurso. Eu pensei, bom, eu vou, né? Seja o que Deus quiser, assim. Eu sempre, eu nunca me disforço, sabe? Eu pensei assim, eu deixei todos os meus amigos, a minha família no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que, né? Eu tenho que trabalhar aqui e focar. Então, eu nunca tive preguiça pra nada. Nesse dia, eu fui virada, cheguei lá. Eram várias concorrentes lindas, né? Maravilhosas. No Super Surf. É um campeonato de surf mundial. Então, era um evento muito grande lá, né? E já revelou muitas musas na história também, né? E aí, chegando lá, eram várias musas e tal. A gente foi de vã, né? Tal. Chegamos lá. É legal também que a gente faz muitas amizades, né? Eu tenho, eu conheço pessoas, meninas, até hoje, né? É um mundo muito pequeno, se a gente for analisar também, né? E aí, eu teve o desfile e, assim, ganhei, né? Então, foi muito legal. Foi nesse dia, assim, eu tava virada nessa foto aí, gente. E aí, ganhou fotos. E aí, eu tava, né, nessa... Eu lembro que eu tinha muitos contatos com gente de balada, dono do Sirena, dono... O ensaio, o ensaio, peraí, meu amor. O ensaio desse da VIP foi feito nesse dia todo aí? Do dia que você ganhou, você já fez as fotos? Fiz as fotos pra lançar. Essas fotos, elas saíram na VIP, na Playboy. Elas saíram em tudo que é lugar. Essas fotos aqui que eu ganhei. Que votação! Ainda não foi o ensaio. E aí, lógico, eu ia fazer o ensaio. Que eu fiz as fotos. As fotos foram feitas. Inclusive, foi um ensaio duplo também, com outra menina dentro da Pachá. A festa rolando na Pachá foi um ensaio lindo, assim. Tipo, a gente na balada e tal. As fotos estavam prontas pra sair. Só que o que aconteceu? Essa menina da revista, que saiu comigo na revista... A gente era muito amigas na época, né? E a gente morava junto. E ela falou... Gil, eu tenho uma amiga fotógrafa da Playboy. Ela quer fotografar a gente. Topa da gente fazer isso. Tudo acontecendo nesse mesmo tempo, gente. Eu não queria falar que não pra mim. Acontece tudo assim, né? É pá, 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 pá. Não para, né? E assim, né? Muito rápido. Eu queria dizer que não pra ela. Só que eu sabia que eu tinha ganhado concurso. Eu ia sair na VIP. Que poderia dar um rolo ali. Mas eu fiz. Não quis falar que não pra minha amiga. E a Playboy também tem o seu valor, né, gente? Eu já tinha saído no recheio. Eu já tinha sido Coelhinho. Eu já tinha sido Cyber Girl. Já tinha rolado um monte de coisa com a Playboy. Já tinha uma história. Mas a VIP tinha feito essas fotos também. Com outra menina na paixada. Ela pronta as fotos pra sair. Sim. E aí eu fiz. Só que o que acontece? Dentro da edição, a gente não sabe. Mas é como você falou. Existe uma rixa. Existe uma certa concorrência entre as revistas. Mesmo da mesma editora. Ainda tem essa rixa. Sim. E aí o que aconteceu? Eu fiz essas fotos com a Daísa na época. E as fotos... E eles pegaram a Playboy e lançou antes. Inclusive, tem aqui o texto. Que não me deixa mentir. Que fala, né? Da ganhadora, do super surf e tal. Que era pra ter saído na VIP. No texto tá escrito isso? O texto da Playboy? Olha como é que a Playboy cutuca a VIP. Um cutuca o outro. Gente, eles me ferraram. Olha, foi bem complicado. Mas depois... Acho que tudo é pra ser assim, né, gente? Inclusive, eu lembro que na época eu não queria assinar o contrato. Mas é como eu te falei, né? Era aquela coisa assim. Um monte de global saindo, aquela coisa. Como assim, né? Não vai querer assinar o contrato da minha amiga ali do lado. E eu fiquei meio assim. Assinei. E aí eles pegaram, correram na frente e lançaram as fotos antes. Deixa eu achar. Outra coisa, uma pergunta. Você não... Não tinham falado pra vocês que ia ser capa de um especial, não, né? Era só um ensaio, não era? Não. Tudo aconteceu sem eu saber, gente. Deixa eu mostrar isso. Saiu o recheio. É outra loucura que a Playboy adorava fazer. Lançar especial, assim, do nada. Colocar na capa, tudo. E, gente, assim... Isso até serve também de, assim, um alerta, né? Pras meninas que estão começando hoje. Eu sei que são outros tempos. Mas, tipo assim, tomem muito cuidado com contratos, né? Na época eu não tinha muito, assim, uma base. Eu não tinha ninguém pra me auxiliar. Hoje em dia eu tenho um advogado que cuida disso. Até um beijo, o doutor Júlio Gorrace. Ele cuida da minha imagem hoje. Eu tive muito problema com contrato, assim, na época, né? Depois que eu assinei com o Multishow, eu fui ver a importância disso. E aí, esse contrato que eu assinei com a Playboy, ele dava direito a eles usarem as imagens por quanto tempo eles quisessem, pra o que eles quisessem. Era o contrato vitalício, pra sempre. Apenas boas amigas. Eu assinei, eu ganhei de novo de um amigo meu que eu dei, eu não tinha mais a revista. Apenas boas amigas. A Morena Gil Jung é a vencedora do Beat Girl 2008. E para comemorar o triunfo, ela convidou a amiga da Isa Rupert para um ensaio de altíssima temperatura. Vejam o valor de uma amizagem sincera. Então, eles correram na frente da VIP, lançaram e caiu o resultado. Aí, o que aconteceu? Seis meses depois... Porque o especial fica na banca três, quatro, cinco meses, né? Depois, estou na banca de revista e me vejo na capa dessa revista sem nem... Você não sabia mesmo? Eu não fazia ideia, eles sequer falaram pra gente. E essa revista, ela ficou seis meses, porque a edição especial, ela ficava um bom tempo nas bancas, né? Cheguei na banca e eu levei um susto. Falei, como assim? Estamos na capa da privada especial. Com aquelas fotos que a gente assinou o contrato. Tipo assim, a gente ganhou o cachê por um recheio, né? Então, por isso que eu digo, meninas, tomam muito cuidado com o que vocês assinam. Assim, hoje em dia... Tinha que ser no mínimo dobro pra ter sido um especial de capa, né? Sim, sim. Foi bem complicado, mas são coisas que a gente tem que aceitar, né? Ô, Gil, sabe o que é isso? Nós que somos colecionadores, a gente sabe as cascatices que a Playboy fez na história. Isso aí que você está contando é mais uma. Porque a Playboy sempre tinha uma cascatice, assim, pra fazer, pra usar. Ah, meninas, elas assinaram tudo. Então, vamos usar, vamos fazer, sabe? E não usava, né, gente? Eles pagavam, tipo assim, era um caixê de 500 mil pras globais, né? Eram caixês absurdos, assim. Então, era muito sacanagem eles fazerem isso com a gente, mas... E você teve alguma resposta da VIP? Tipo assim, aí eles falaram mesmo. Olha, não vamos publicar o ensaio que você fez na Pachá. Ou não teve nada? Ou você já deduziu que não ia sair? Não, eu tentei contato e eles falaram, olha, não, o ensaio caiu porque a Playboy lançou as fotos e lançou as fotos ainda com o mesmo tema, né? Então, foi... abocanharam ali o negócio da VIP. Lógico. Foi bem complicado, assim. Eu fiquei bem triste na Pachá, né? Até também, e outra, teve o gasto da produção, porque teve todo um trabalho, né? Não, dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Sim, meus amigos, porque, né, na época eu tava bem, assim, em evidência, tinha muitos amigos, balada, não sei o quê. Meus amigos, tudo na expectativa. A outra menina, que também era minha amiga, e eu convidei. Bom, foi assim. Não esquecei. Eu acho que é sempre assim, Gil, que a gente aprende, que a gente fica mais ligada. Tudo você já tá ligadíssima depois disso, da questão dos contratos, que eu acho que faz muito sentido mesmo. Porque se você não lê um contrato que você assina, uma publicação realmente pode fazer o que quiser com as fotos. É dela, não é sua mais. É que eu tinha estudado direito, eu tinha uma noção de contrato, né? Eu estudei até o quinto semestre de direito, eu tinha uma noção, assim. Só que, mesmo assim, eu não tinha muita escolha. Eles falaram, ó, quer, quer, não quer. Então, assim, era uma pressão psicológica junto, né? E era agora. Se não quiser agora, não dá mais. Não dava um tempo. Então, era muita pressão mesmo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado e pensar. Porque acabou que a Playboy faliu. Estão comentando aqui. Pior que é. Não, mas o tempo que você ainda foi capa desse especial ainda estava bem forte ainda, Playboy. Estava tudo bem ainda comparado às outras ali. Meu amor, deixa eu te interromper um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. São 21 horas, 21 minutos do dia 21, do ano 21, do século 21. Do século 21. Gente, sensacional. Vamos fazer sentido. Saúde a todo mundo que está nessa live. A você, maravilhosa. Legal. Ai, amei. Muito sucesso, muita alegria, muita salva. Eu tenho 21 notícias boas nos próximos 21 dias. Amém, gente. Eu amo números. Eu fico louco em números. Pode ser bem. Que delícia. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vamos lá. Agora a gente pode voltar. Já saiu a numerologia, a gente volta. Foi bem depois, logo depois que saiu o especial, então, que teve Gil no Multishow. Então, foi. O que aconteceu? Aí, minhas experiências com a TV também. Eu comecei a... O que aconteceu? Eu comecei a ser chamada em programas de TV. Super Pop, vários outros. Eu fui também convidada a participar de alguns programas com o Mendigo e o Mano Quietinho, quando eles saíram do pânico para a Rede Record. Então, eu ia fazer aqueles voam, não voam nas festas com eles. Tive algumas experiências na TV, pânico e tal. Hoje, do que você está contando, eu estou percebendo a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de aceitar, de não negar trabalho, de vou e vou, é para fazer o que é, é coadjuvante eu vou, é foto eu vou, é ajudar a fazer outra coisa eu faço. Você é muito disso, né? Eu não negava trabalho, gente. Eu aqui, o César... O César. Está comentando aqui exatamente. Participei do Domingo Legal, do Gugu. Isso mesmo. Foram muitas experiências, assim, né? E, realmente, Lucas, eu não negava trabalho. Eu não tinha preguiça. Para te ter uma ideia, eu morava em Santo André no começo. E a minha primeira oportunidade na TV foi o concurso Garota Dolly. Foram 50 inscritas e eu lembro que no teste tinha que saber cantar a musiquinha da Dolly. Como era? Dolly do Guaraná? A gente lançou o Dite Dolly Guaraná. E foi incrível. Foi a minha primeira... Gil, que máximo! E aí foram 50 candidatas e eu lembro que a minha boca tremia na frente das câmeras. E, assim, impressionantemente, eu consegui chegar na final. E aí ficou em primeiro lugar a Samília Araújo, uma negra. Eu em segundo lugar. E mais uma menina agora, a Mariana e Maus, em terceiro lugar. Gente, foi maravilhoso porque acabou me abrindo mais portas. E foi muito legal. Eu agradeço muito ao dono da Dolly, que na época ajudou muito a gente. Ele fazia alguns quiz e vários outros entretenimentos ali na TV, onde eu aprendi muito. Tive muita oportunidade. A gente fazia... Ia na fábrica da Dolly, aprender como que o refrigerante era feito. Participou bem com a marca, né? Trabalhou em outras coisas com a marca, né? Na época eu virei a garota Dolly. Vocês não estão entendendo. Aonde eu ia, a lado eu era a garota Dolly. Virei a garota Dolly. E aí, nisso, fui participando de outras TVs também. Como eu falei, Super Pop. No Super Pop, o diretor do Super Pop me chamou uma vez para participar. Inclusive com a Ana Paula Saad, que está aí. Não me deixa mentir. A gente fez algumas participações numa rádio que ele comandava. E nessa rádio eu descobri que ele me falou, na época, que o meu nome no Google, ele tinha o mesmo número de pessoas que pesquisavam, era comparado ao nome da atriz, agora que me fugiu o nome, Juliana Paz. Uau! Um milhão de pesquisas, assim, com o nome Gil Jung, que era o mesmo número da Juliana Paz. E aquilo não me saiu da cabeça. Ele me chamava direto para participar do Super Pop e tal. Eu era muito, muito acessada na internet, né? E aí, esse número não me saiu da cabeça e, através do concurso Sereias, gente, eu não parava. Vocês vão ouvir concurso e coisa... Você fez muito concurso também. Muitos, muitos. Aonde tivesse, eu me enfiava, gente. Mas o concurso Sereias é um concurso muito renomado também, na época. E eu participei desse concurso e eles faziam um vídeo sensual, né? E esse vídeo, ele passava no Multishow. Não sei se vocês vão lembrar, mas os vídeos do Sereias... Lógico que sim. Lógico que lembro disso. Passava meia-noite e cinco, eu acho. Isso. E através desse vídeo, o Multishow me chamou para uma reunião. Eu já estava ali no Super Pop e tal. E aí, o Multishow me chamou para uma reunião. E aí, eu lembro que eu me apresentei assim, falei, olha, o meu nome, ele é bem pesquisado no Google e tal, e tal. Só que eles vieram assim, falaram para mim, Gil, a gente gostou muito de você, né? Você sabe se vender também, tá, mulher? Oi? Você não é boba não, porque você sabe se vender também, né? Você lembrou da pesquisa. De dois aninhos, né? Tá. 2009. E aí, eu falei isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, porque eles vieram com a questão do contrato, falavam em contrato, para mim, eu, gixi... E não era qualquer contrato, era um contrato de exclusividade com a rede Globosat. E esse contrato de exclusividade, eu teria que abdicar de participar das outras TVs que eu estava assim, todas, né? Era Rugu, era Super Pop, era Record, era não sei o quê. E falaram, olha, Gil, a gente vai te pagar um salário por esse contrato, mas em troca você vai ter que ser exclusiva a nossa. E tinha mais um porém. Meu Deus. Eu iria ter que participar, fazer, né? Uma coisa mais sensual, tanto que eles falaram para mim, Gil, até onde você chegaria? Qual que é o teu limite? Isso para o programa. Isso. Aí eu lembro, não tinha essa ideia ainda, eles iriam... Eles estavam vendo o que que é, né? O Diário Quase Secreto... Isso aí ainda era da negociação. Isso, o Diário Quase Secreto, ele surgiu depois de um ano que eu fiquei na geladeira esfriando lá no Multishow, participando de poucas coisas, assim, deu uma esfriada, não participei mais de TV fora, até que eles lançaram em dezembro de 2009 o Diário Quase Secreto. E aí eles fizeram uma reunião gigante. Depois que eu aceitei, porque eu fiquei meio assim, né? Eu pensei, meu Deus, vai ter que ser sensual e tem aquelas coisas lá que era bem sensual no Multishow, né? Lembra? Que tinha uma parte... O programa era isso, né? Só que eles queriam fazer conteúdo brasileiro, né? Eles não queriam mais importar, eles queriam fazer conteúdo brasileiro mais sensual. E aí, por isso que eu entrei ali, eles me chamaram. E aí eu falei, olha, eu não tenho problema em ficar pelada, né? Mas no meu caso não era o no frontal, pelada era, né? Até peito de fora tudo bem. E não beijo em boca, eu falei assim. Tá bom, lembro muito disso. É, tá bom. E eu fui pra casa e me assinei, meu Deus, assino, não assino, né? E aí, lógico, graças a Deus assinei. Foi maravilhoso, porque eu tive uma experiência, assim, uma bagagem que... Nossa, eu sou muito grata pelo Multishow, né? Aprendi muito... Porque se a gente pensar bem, Gil, se a gente pensar bem, mesmo você como exclusividade do Multishow, não indo em outros 10 canais que você ia, mas você estava dentro da Globo. Você tinha no seu currículo, a partir desse momento, você era contratada da Globo. Você era global, minha filha. E eu tive essa ideia, sabe? Demorou pra cair a ficha. Quando caiu a ficha, eu pensei, gente, eu sou muito abençoada. Eu tenho que ser muito grata, assim, a Deus por essa oportunidade, porque ia ao Multishow, claro. Ao Guilherme Zatar, que é o diretor do Multishow, que me tratou sempre como uma sobrinha, assim, como se fosse da família. Eu sempre fui muito respeitada lá no canal. O Christian também. Christian Machado. Gente, as pessoas, assim, que eu vou levar pra sempre no meu coração, eu vou ser pro resto da minha vida grata, porque, ao contrário do que as pessoas falam, né, e dizem que a gente é assediada, não sei o quê, que tem muito teste do sofá. Gente, eu sou uma prova viva de que o Multishow na Rede GloboSat, assim, não existe isso. Eu fui muito bem tratada. Eu era tratada como uma pessoa da família mesmo, assim, por todos. E poderiam pensar, né, já que o seu programa tem um intuito bem sexual, poderiam muito ir direto a pensar isso, né? Exato. E, assim, sempre fui muito respeitada por todos lá. Tenho muito carinho por eles. Sempre, assim. Vou levar pra vida. E esse... Por ter bombado, porque o Multishow nessa época, Gil, era famoso nesse horário, todo mundo já ligava pra ver. Então, como o negócio estourou, o seu nome estourou, um outro detalhe. De ontem pra hoje, das postagens que eu fiz suas, muita gente comentou, não sei se você viu no post, Ah, eu lembro dela do Multishow. Ah, eu lembro dela do Multishow. O povo lembra muito de você do Multishow. É pra ver como o programa teve uma... Bombou mesmo. Aí, gente, teve uma virada na minha vida, porque eu deixei de ser Garota Dolly pra ser apresentadora do Multishow. Onde eu ia? Não é? E... E foi muito legal, assim. Nossa, às vezes eu não tinha aquela ideia, assim. Às vezes eu tava almoçando, as pessoas... Nossa, é tu, Gil? É você que escolhe os temas dos programas? Eu almoçando, assim, tipo... Não, né? Tinha que explicar. Ou então... Nossa, comecei a ser abordada na rua, assim. Não tinha muita ideia. Que legal. Eu acho que é muito pelo canal que tem também, né? Pelo canal que explodiu, assim. E nisso, assim. Foi por isso que a Sexy logo já te convidou pra fazer a capa? Foi logo nesse tempo, né? Mas o que acontece, gente. Também outra dica aqui pras meninas que estão assistindo. Acredito que muitas aqui, né? Devem ser fã aqui do canal. Nunca, gente. Eu fui de me acomodar. Mesmo eu estando lá no Multishow, eu, assim, e com todo esse lance de eu não poder participar de outros canais sem autorização, tá, gente? Algumas mídias, algumas TVs, eles me autorizavam. E algumas coisas também. Eu era meio rebeldezinha. Eu não pedia. Que foi o caso do concurso Garoto e Garota Fitness 2011 que eu me joguei. Eu tava fazendo um evento. Era um evento de frio. a Coromoda. Num evento grande, muito grande. Eu tava fazendo esse evento. Eu tinha uma agência de modelos, gente. Então, eu tava com as minhas modelos nesse evento. Fazendo o evento. E apareceu a agência fitness, né? Desse evento. E a guria falou, olha, esse cara é o dono da agência que tem aquele concurso que a Solange Frazão ganhou. E eu, na época, falei, Solange Frazão? Nossa, todo mundo fala. Muita gente fala que eu sou parecida com ela. Que concurso que é esse? Já fiquei assim. Quero participar desse concurso. Aí o cara veio e tal. Daí a gente comentou. Daí ele falou, Ah, as inscrições acabaram. Tinha dois dias. Eu falei, Ai, por favor, mas como que é? Eu quero saber. Como que faz pra participar e tal? Será que não tem mais como? Ele falou, Olha, pra essa edição não tem mais como. Mas faz o seguinte. Tá aqui o meu cartão. Vai lá falar com o dono do concurso nessa agência e tal. Na segunda-feira, né? Isso era uma sexta. Falei, tá bom. Na segunda-feira eu tava lá, cheguei. Aí ele falou assim, Vai lá e coloca o biquíni. O cara, você... Vai lá e coloca o biquíni. Aí eu cheguei assim, né? Coloquei o biquíni muito tímido. Gente, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Hoje em dia, né? Evolui muito, mas... Nossa, tipo, trabalha muito a minha tímida. E aí eu cheguei com o meu biquíni lá e ele olhou pra mim. Eu lembro que ele ficou meio surpreso assim. Falou, Gente, quer saber? Totalmente o perfil. E quer saber mais? Você tem tanta sorte que teve uma menina que infelizmente quebrou o braço. Ela não vai poder participar e eu vou te colocar no lugar dela. Pintou uma vaga. Gente, isso era uma segunda-feira. O concurso seria na quinta. Do nada, eu apareci no concurso. Pensa pras concorrentes que já estavam ali há meses. Do nada, chega louca. E aí já chegou, daí teve o concurso na internet primeiro e tal. Não sei o quê. Daí eu cheguei lá no dia pra surpresa. Tipo, ninguém sabia quem era e tal. Tava nova ali no pedaço. E, bom, eu lembro na época que as meninas e todas elogiavam muito minha bunda, gente. Minha bunda tem uma grande... Vou falar aqui. Minha bunda merece destaque. Porque... Porque falavam muito. É, então. E aí eu lembro que me elogiavam muito. A minha cintura e a minha bunda. Bom, pensei pelo menos isso, né? Porque, assim, era um concurso... Pra vocês terem uma ideia, era um milhão de inscritos o concurso. Tava bombando esse concurso. Várias mídias. Assim, uma loucura que nem eu tinha ideia daquilo. E eu fui sozinha pra esse concurso. Eu não falei pra ninguém. A única pessoa que foi comigo foi um amigo meu, meu maquiador, Serginho. Foi a única pessoa que foi comigo lá. E eu não falei pra ninguém. Porque, né, eu não poderia divulgar um concurso que talvez eu não ganharia. Tinha questão do... Eu não sabia nem se ia participar, né? Nem eu sabia. Falei rápido. Sei que eu cheguei nesse concurso, gente, os jurados eram ex-BBBs, gente da mídia e tal. Um evento muito legal, assim, enorme. E eu sei que eu cheguei lá e ganhei o Dito Cujo concurso. Lucas do Céu. Você ganha tudo, mulher! No dia seguinte, eu tava em tudo que é site, em tudo que é coisa. Porque o concurso também tinha mídia, né? E você tava contratada da Multishow. Tava. Só que, graças a Deus, o Multishow gostou. Porque foi bem positivo isso. Apesar de eu não ter comunicado eles e nada e tal. Em contrapartida, o pessoal do concurso ficou muito puto e até hoje. É outro detalhe, assim, gente, é muito difícil. Esse mundo é muito pequeno e, às vezes, a gente não tem culpa do que acontece. Só que as pessoas acabam, é... Tipo assim, ao mesmo tempo que fecha a porta, o Multishow não deixou eu ir pra nenhum canal de TV divulgar o Garota Fitness. Mas, porém, entretanto, eu fui pro Jô Soares, gente, porque eu era da Rede Globo e eles conseguiram me colocar no programa. Claro que a gente compensou todos os outros que deixou de fazer, né? Mas era, assim, todos os programas, do que vocês imaginarem de outras TVs, eles não me autorizaram. Só pro Jô. Mas, gente, valeu, né? Valeu uma vida. Só que o pessoal do concurso não queria muito. Eles queriam, inclusive, tirar o meu título. Então, foi uma coisa bem complicada, assim. Porque você foi uma campeã muito retraída. Não podia divulgar o negócio, né? Tanto que, na época, era pra eu ter saído quando eu ganhei o concurso na revista Sexy. Só que, daí, acabou que a Sexy, na época, não rolou, né? Eu saí na revista Sexy só em 2013. E como apresentadora do Multishow, eles pegaram esse gancho. Foi essa capa. Isso. E foi outra questão também, porque era pra eu ter saído como Garota Fitness. Então, o pessoal do Garota Fitness, né? Teve várias questões ali que... Nesse contrato do concurso, tinha o ensaio da Sexy? A maioria das meninas que ganhavam saíam na capa da Sexy, né? Então, também, eles tentaram, né? Teve TV ali que eles levaram vários cortes do Multishow, eles não deixaram eu participar. Bom, saindo lá no Jô Soares, foi um boom maravilhoso ali. Depois disso, gente, o Multishow, ele criaram uma versão internacional do Diário Quase Secreto. Então, eu viajei Estados Unidos e Europa. Eu fiquei 27 dias nos Estados Unidos e 27 dias na Europa. Gente, sem miséria. Eu acredito que isso... Que delícia, Gil! Sem miséria, Lucas! Era assim... Nossa! Dois quartos gigantes. Era uma coisa, assim, surreal. Sem miséria. E presente, né? Isso que é bom, você foi contratada da Globo, tá vendo? E eu agradecia, né? Eu chegava, assim, nos eventos de final de ano, quando tinha reuniões, assim, eu agradecia. Eles falavam, Gil, você não tem que agradecer. A gente trabalha com resultado, né? Então, isso é mérito teu. Ai, aí que eu penso, gente, como pode? Eu acho que é tudo da sua vida vai vindo como resposta da sua dedicação ao trabalho, Gil. É isso. E eu pensava, assim, graças a Deus, né? Eu gravei muitos episódios aqui em São Paulo com a produtora, era o Mui, né? Que ele é meu amigo até hoje, o Mui Laerte. E ele arrasava, assim, então, era uma parceria muito bacana. Só que, assim, gente, de começo eu não tinha maquiador, eu não tinha produtor, eu tinha que me virar, eu me maquiava, era roupa. Olha, Ninha, beija, amiga. Ninha participou também, eu chamava amigas minhas, eu tinha uma agência de modelo, eu colocava amigas minhas ali, coloquei muitas meninas no Casa Bonita, na época. Então, assim, eu tinha preguiça. Ai, estudei com a Gil em São Leopoldo. Beijo, gente. Eu não tinha preguiça, não tenho preguiça, né? Eu tô sempre, assim, me reinventando e eu nunca me acomodo. Independente da posição que eu esteja, eu acho que se der pra produzir mais, eu vou produzir. Então, assim, na época, logo que eu comecei, era assim comigo, eram roupas minhas, né? Que eu tinha que ali, às vezes a gente gravava cinco, seis episódios por dia, era uma confusão. Mas isso me desenvolveu muito. Pra não repetir roupa, né? Roupa, maquiagem, não sei o quê e tal, era tudo comigo. Depois o negócio ficou top. Quando a gente foi pra fora, eu tive curso de inglês. Outro patamar. Tive curso de inglês particular, me contrataram com um curso particular de inglês, pra aprender pelo menos algumas safadezas em inglês. Tive uma produtora, gente, cheguei num acervo dela gigante, eu levei todas as minhas coisas que eu achava legais, cheguei no acervo dela, ela separou em saquinhos, as produções que eu ia usar lá. Gente, assim, ó, foi maravilhoso. E aí, eu levei e conheci, foi uma experiência incrível, né? O programa entrou no auge, assim. E aí, eu não sei o que aconteceu, eles quiseram mudar um pouco ali. E eu acredito que nessa mudança tenha se perdido, porque até hoje, eu tenho muitos fãs do Diário Quase Secreto, né? Foi um programa de muito sucesso, foram cinco anos no ar. E aí, de repente, eles quiseram mudar ali um pouco, que foi o secreto. E aí, ficou uma coisa mais jornalística, acho que pesou um pouco, não teve o mesmo resultado. E dali se perdeu. E em 2017, onde tiveram várias, vocês devem ter acompanhado, né? Várias demissões da Globo, muita coisa aconteceu. E tiveram que cortar muitos custos e também concorrer com a Anitta da vida, né, gente? Ela estava lá e ela foi para o Multishow, né? E aí, eu... Hoje em dia, eu até, eles me chamam às vezes, mas dão mais como exclusiva, são contratos, né, de trabalhos específicos. Depois disso, depois do meu contrato encerrado... E não tem exclusividade também, né? Não, agora, sem exclusividade mais, os meus contratos são por trabalhos específicos, que foi o caso, depois disso, depois do meu contrato de exclusividade, que não teve mais, né? Eu gravei o... Aquele prêmio Multishow de humor e o... Ah, você estava no palco, não era? Isso. Eu vi fotos hoje. Eu te dei uma estalqueada hoje. Eu vi uma foto. É, e aí a gente gravava esquetes também, né, no programa. E depois, aí, o último contato que eu tive, né, com o canal, foi agora no Tô de Graça, que eu gravei com a... Rosinha Santana, maravilhoso. Isso. E é isso, gente. Tô aí. Aí, agora, tive que me reinventar, né? Logo antes de eu sair do Multishow, eu já comecei a estudar teatro. Ainda no Multishow, eu fiz Wolf Maia e... Macunaíma. Fui me desenvolver pra esses lados e conseguir... Gente, é incrível, né? Porque as pessoas, elas falavam assim, assim, a gente tem essa ideia, muitas pessoas têm essa ideia, de que, ah, você fez sensual, né, muito sensual, você não vai ter oportunidade de ser atriz. Tem muita gente que tem esse preconceito ainda hoje, né? É real. E eu levei isso pra mim, só que eu não desisti, gente. Eu pensei, não, eu vou estudar teatro porque eu tenho essa porta aberta no Multishow, alguma coisa ali vai me render, né, se eu me esforçar. Então, fui estudar. E eu lembro que as pessoas falavam e tal, né, ali, meus colegas do Wolf Maia, falavam assim, gente, eu não tenho a pretensão de fazer nenhuma novela da Globo, nada, porque eu trabalhei muito com sensual. Eu acho que eu não tenho condições pra isso e tal. É muito difícil, né? Mas tudo bem. Tô aí pra vida. E, gente, em seis meses de Wolf Maia, eu fiz um teste pra que ele vá de retro, né, que era com o Tony Ramos. Eu fiz um teste, eu lembro que eu cheguei nesse teste muito seguro, apesar de todas essas coisas por trás, né? Eu cheguei nesse teste muito seguro, eu coloquei em prática ali as técnicas, né? E me chamaram pra gravar com o Tony Ramos. Gente, pensa. Pra quem eu pensava que, né, não iria ter oportunidade, eu gravei com o Tony Ramos. depois daí outras também, outras novelas. E aí vai, né? Só que nesse meio tempo, eu tive uma crise existencial de 30 anos. Meu Deus! Tive a minha crise de 30, gente. E arrumei um namorado lá no Canadá e simplesmente falei assim, não quero mais saber do Brasil. Eu tava nesse alginho aí, participando de novela e tal, várias portas abrindo. E você foi embora? Em 2017. Várias coisas acontecendo também. Eu simplesmente falei, gente, não quero mais saber dessa vida. Essa vida é muito difícil. Crise existencial total, assim. Gente! Eu entendo que foi uma crise existencial, a crise dos 30. De 10 em 10 anos, a gente tem uma crisezinha, né, gente? Foi a minha. E eu falei, não quero mais saber disso. Vou embora, conheci o homem da minha vida, vou pro país de primeiro mundo, que lá é meu lugar. Fui. Me ferrei de verde e amarelo, porque não é assim, né, gente? Que dó, meu Deus! Tras pernas, depois de largar tudo, fiquei mais ou menos um ano, né? Até voltar e me refazer. Aí, tô aí. Aí, eu pensei assim, me deu um start. Tudo serve de aprendizado, né, gente? Aquela frase de... Tudo é... Tudo é... Ou você aprende ou... Ou aprende. Não tem jeito. E aí, eu aprendi que... Eu... Eu entendi, né, que eu precisava de uma formação. Porque lá fora, sem nenhuma referência, eu como atriz ou apresentadora, que fosse, não é... Infelizmente, gente, como a arte, ela é... Ela é ainda sem, assim... Ela não tem um... Ela não é... Como que fala, assim? Ela não tem um... Ela não é considerada uma coisa, assim, legal. A não ser que seja um baita ator, né? Renomado e tal. A arte, ela não é... Ela não é bem, assim... Me fugiu a palavra. Mas eu sei que... Eu entendi que eu precisava de uma formação, se eu quisesse um dia pensar em, sabe... É... Tipo, um segundo plano. Um plano B, se puder ser certo, ser atriz. Isso. Ou, de repente, querer morar em outro... Outro país, né? Ou eu teria que ter uma formação. E foi aí que... Me deu esse insight. Vou estudar. Vou estudar o quê, gente? Direito, não quero mais. Já venci a minha qualidade. Não me dei muito bem com o direito. Vou fazer o quê? Sabe que eu tenho uma foto sua, linda aqui, olha. Toda estudiosinha. Isso aqui foi pra lançar o Vá de Retro. Foi antes da... Toda finíssima. E aí, gente? Coincidentemente, assim, né? Eu sempre tive uma questão com o meu nome. O Jung. Ele é o mesmo sobrenome de um psicanalista famosíssimo. Tanto que as pessoas me idolatram na psicologia por eu ter o mesmo sobrenome dele, que é o Carl Gustavo Jung. Gustavo. E ele é renomadíssimo, assim, na área da psicologia. E tanto que eles brincaram ali na minha capa da sexy, né? Não Freud, pô. Gil Jung. Tipo assim, as curvas... Se lê Jung. Como é que se lê o seu sobrenome? Jung. Jung. Mas ninguém fala Jung, né? Não. Todo mundo fala Jung. E o Jung, gente, é jovem em alemão. O significado do... Que legal. Jovem em alemão. Olha a sorte que você teve. Você ainda nasceu, você ainda tem um sobrenome famoso. E ainda voltado pra psicologia, eu pensei assim, eu sempre tive muita curiosidade pela psicologia. Eu fiquei em dúvida. Faço psicologia ou faço nutrição? Aí eu pensei assim, putz, tem uma leva de amigas minhas agora que se formaram em nutrição. Muita gente em nutrição. Eu sempre pensei também, eu sempre pensei em ser diferente, descolada. Gosto de ser descolada. E aí eu pensei, gente, mas tem meu sobrenome, né? Vou fazer psicologia. E assim, várias pessoas... Estava tipo assim, encaixando tudo, né? E achou o encaixe perfeito no concurso. Gente, psicologia. E quer saber? Me encontrei de um jeito. Eu tô completamente apaixonada, envolvida pela psicologia. No período que você tá? Tô no quinto semestre. Na metade já cheguei. Graças. É. E foi engraçado porque, imagina, em 2013, a SEX já estava prevendo isso. Porque eles falaram que as curvas da apresentadora do Multishow vão te mandar para a terapia. E mais engraçado ainda... Aqui dentro, cadê? Teve uma aqui. Freud. Freud explica. A chamada era isso, né? Eu já estava prevendo o meu futuro como psicóloga. Gente, do céu. Eu acho que tá... É o universo se encaixando em tudo, né? Como é maravilhoso. O Gil, aproveita. Aproveita que você comentou da SEX. O que você lembra dos bastidores aqui dessa contratação? Os contratos, né? Como é que foi o convite da SEX? Como é que chegou a fazer o ensaio, essa capa? Conta pra gente. Gente, a SEX foi um dilema. Porque, assim, o que eu recebia de pedido de gente pra fazer, tanto que eles falaram aqui, ó. Nossa capa de setembro mostra as curvas e tal. Gil Jung está no imaginário dos leitores da SEX. Sua legião de fãs acompanha todos os passos da nossa musa inspiradora que agora brilha no programa e tal. Não é de hoje que recebemos cartas pedidas encarecidamente a nudez de Gil. Gente, foi uma luta, assim. Foi muitos pedidos e tal. Foi um tempo. Desde 2011, que era que quando eu ganhei concurso, já era pra eu ter saído. Isso era 2013. E aí... Sim, o convite ainda... Eles sempre te chamavam? Não, eles não me chamavam. Não me chamavam. E aquela coisa aí... E, assim... Pra gente que é do meio, rola uma cobrança, né? Ainda hoje, assim... Gil, quando é que tu vai voltar pra TV? E, assim, né? Rola uma cobrança. Então, na época, era normal rolar uma cobrança. Eu tava num programa, assim, de muita audiência e tal, do Sensual, e não fazia revista pelada, né? Tipo, então... E todo mundo tava esperando, né? Porque é meio que um caminho que já se espera, né? Pra mídia, né? Exato. Então, né? Foi aquela coisa até que me chamaram, assim. E aí foi um cachê bem bacana na época. Foi bem legal, porque daí tem essa também, né? Sair pelada por sair. Daí, nessa altura do campeonato, eu já não... Graças a Deus, não precisava, né? Então, foi um contrato bacana. Foi bem legal. E aí, a gente fez as fotos naquele Clube A. A gente lançou... Quem que foi o fotógrafo? Deixa eu ver aqui. Certo? Não, não. Peraí. Vamos ver quem foi o fotógrafo. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar. Gente, eu não lembro. Foram tantos fotógrafos. Nas duas primeiras páginas que vai ter o nome fotógrafo. Nas primeiras? O Abre do Ensaio. E foi naquele Clube A, gente. Se vocês... O Dom Auri Júnior, sabe? Aquele Clube A. Legal. Uma... Um hotel que tem aqui na Zona Sul de São Paulo. Gente, a gente lançou. Eu cheguei naquele lugar incrível. E eles falaram, Gil, você tem que ser num lugar assim, estilo Las Vegas. Uma coisa bem chique, glamurosa. Que você passa isso, não sei o quê. Ah, tá bom. Fotos de Herói Sante Rose. Ah, era importado o fotógrafo, gente. Olha! Maravilhoso! É, que eu lembrei. Ele é maravilhoso. Ele fez Luciano Vendramini na Playboy. Ele era maravilhoso mesmo. Ele fez uns ensaios muito bons. Muito. Não, ah, foi maravilhoso a minha experiência. Adorei. Ele arrasou. O lugar era incrível. Em todos os cantos ali era maravilhoso. Foi um ensaio sempre. Você participou da escolha das fotos de edição, ideia de capa, ou não? Não, mas eu... Gente, olha, assim, como eu disse assim, eu sempre fui muito assim, de lutar com as minhas coisas, de, né, como eu falei, ali no começo do diário, quase secreto, as produções eram eu que fazia, as maquiagens e tal. Então, eu era muito cuidadosa com isso. E eu tinha um namorado muito ciumento na época. Então, eu falava assim que não podia pegar muito de baixo pra cima. Eu tinha uns cuidados, né? Sim. Tinha um certo pudor. Falava, ai, assim, não, assim, não e tal. E é bom, né, gente? Porque daí é bom pra gente ter onde ir, né? Hoje, no meu Patreon, quem quiser acompanhar a gente é sem censura total. Adoro. Já vamos mostrar umas fotos do Patreon. Oi? Já vamos mostrar umas fotos já, já. Oba! Então, tá. E aí, assim, eu não participei da edição, nada, mas eu tinha muito cuidado na produção. Na hora de fazer as fotos, tinha que ser do meu jeito. Você já estava bem preparada também, né, Gil? Você gosta do negócio. Você já sabia como fazer. Você sabia que era um material importante por ser a capa da sexy. Finalmente, a sua capa da sexy. que todo mundo estava esperando. Então, você já fez pensando nisso, né? Sim. Gente, comentaram aqui também, mas a premium era mais ousada. Quem é meu fã raiz vai lembrar. Outra questão, gente. Essa minha marinha... Você acaba com mais duas meninas, não foi? Isso. Antes de tudo, logo que eu cheguei em São Paulo, eu não entendia que sexy tinham duas, né? Que era a sexy premium e a sexy. E as pessoas... Isso eu volto a salientemente, perguntar aqui para as meninas que estão começando. Gente, pesquisem, sabe? Não tenham preguiça de perguntar, de ir procurar saber tudo. E na época, eu achava que a sexy era uma revista só. E aí, eu cheguei aqui... Você achou que estava posando uma sexy? Eu pensei que as fotos eram da sexy. Até que, na hora de tal... Nessa época, foi legal isso. Deus e o universo sempre a meu favor, graças a Deus. Mas o que aconteceu? Eu assinei o contrato depois de fazer as fotos. Isso foi na Copa de 2006, gente. A gente fez ali um Mercosul, era eu, brasileira, uma paraguaia, uma argentina. Então, recente, eu cheguei em São Paulo e aí me vieram com essa proposta. Eu pensei, bom, vou estourar na sexy. Só que era sexy premium, que poderia me fechar muitas portas. Não, tudo bem que a premium já tinha realmente muito público também, porque era uma revista... Aquele era o auge da premium ali. A premium sempre foi uma revista bacana. Mas... Imagina... É diferente da sexy, né? Sim, imagina aquele problema com a VIP e a Playboy. Imagina a sexy premium. Ia me fechar total. Mas você tem muita sorte em tudo, mas você entra numa curva louca também, né? É uma aventura, na verdade. Então, aí sei que vieram pra eu assinar o contrato. E aí que eu fui ler sexy premium. E aí eu fui pesquisar, me caiu a ficha. Imagina, eu tenho 20 anos na época. A recém-chego aqui em São Paulo. Aquilo pra mim foi... Nossa, aí eu falei, gente, mas como assim? Você ficou com medo de ficar queimada? E assim, apesar de falarem que ela era mais quente, mais ousada, era. Mas mesmo assim, gente, eu sempre tive o meu pudor e eu não deixava fazer. Não deixava. Comigo não ficou. Foram umas fotos legais bonitas, não tem nada de mais. E... Por que que você não assinou o seu nome na capa? E aí chegou a questão. Eles me deram o contrato pra eu assinar depois das fotos feitas, que foi a minha sorte. Falei assim, gente, eu não vou sair nessa revista, não era isso e tal, não vou, não vou. Aí o cara falou, tá bom, Gil, então assina com outro nome, a gente coloca um outro nome na capa. Falei, tá bom. Tipo, pra eles também não perderem o ensaio e ter que fazer outro e gastar mais um dinheirão, né? E, inclusive, já tinha, já tava meio que rolando pra eu fazer as fotos da coelhinha que eu tinha ganhado na Playboy. Então, imagina, bater de frente. Todo mundo pequenininho, gente. Você sabe que eu sou um aficionado em juntar nas pastinhas no computador as capas de todas as musas. Eu tenho essa capa das três meninas na sua pastinha com seu nome, mas eu sempre tive essa dúvida. Gente, por que que ela assinou? Ela não assinou Gil? Pois eu vou... Eu sempre meio que tinha essa dúvida. Eu acho que os colecionadores têm muitos que não sabem que é você naquela capa por causa do nome. Por causa disso, gente. Me enganaram. Eu pensei que era sexy, era sexy premium. Eu ia ter... Fala Giovanna, não era? Giovanna? Giovanna? E aí, como que foi? É um alter ego. É um alter ego. Que nome que eu vou usar? Sabe como é que eu escolhi? Peguei uma lista telefônica porque não tinha Google, né? Tira. Eu peguei a lista telefônica e comecei a viajar e pensei, vai, vai, Giovanna Mello. E aí... Gente do céu! Olha, isso é incrível saber porque eu acho que é uma história que ninguém sabia, tá? Ninguém! Hoje, eu me abri, né? Eu acho que a psicologia na minha vida, assim, que me deixa ser mais liberta, assim. Hoje eu tenho muito mais liberdade pra falar, pra viver e tal, né? Eu agradeço isso, a psicologia e as minhas terapias, mas eu nunca tive coragem a gente falar sobre isso. Engraçado, tô abrindo aqui em primeira mão sobre a Giovanna Mello. Mas é... É o seu alter ego, ela passou, ela foi uma fase, uma personagem. Pô, e eu negava, gente, eu negava, eu falava que não era eu. Mas não tinha como, né? A tatuagem, o César até lembrou que tem a tatuagem, meu amor. A tatuagem, não tem. Eu era reconhecida, gente, de costa nas baladas pela minha tatuagem. Então, assim... Não tem como correr ou pela bunda ou pela tatuagem. É, não tinha que fazer. Mas, olha, isso é bacana demais porque fica como uma história pros colecionadores. Eu acho... Sabe o que ia acontecer agora que você contou essa história, Gil? As pessoas vão atrás dessa edição. Vai virar agora o item de colecionador. Mas... Você tem essa edição? Sim. Nenhum trabalho deixa de ser mais importante ou não por causa de outro. E todos têm o seu valor. Todos têm a sua história, né? E eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Nossa, e tô aí, cheguei aí até, né? Tô aí, graças a Deus, firme e forte com muitos fãs que me acompanham. Na década, né? Não, pelo que você tá contando aqui, da stalkeada que eu te dei, eu já imaginei que você fez muita coisa mesmo. Mas o que você contando é tão vívido, é tão bonito de se ouvir porque você fala com muito orgulho, você mostra e prova a sua dedicação ao trabalho desde sempre. E eu acho que tudo que você colhe e colheu de sucesso, e ainda faz muito sucesso, é lógico, é o fruto de tudo que você fez, a sua dedicação, a sua vontade de fazer bonito. Sim, graças a Deus, é muita força, muita garra, né? Eu sempre pensei assim, gente, eu deixei minha família, meus amigos no Rio Grande do Sul, então eu tenho que, né, mostrar aqui pra o que eu vim, né? E tô aí, eu agora também gostaria de salientar aqui que eu tô com um projeto com a Ana e Valentina que inclusive está online, a gente vai focar aqui no universo masculino, que, gente, eu vejo homens como a minoria, Lucas, porque assim, não tem ninguém pra cuidar deles, e a gente tá disposta aí a cuidar, a deixar eles mais... Arrasou? Oi? Arrasou nisso, amei isso. Não tem que cuidar deles, a gente vê aí tanta gente querendo cuidar das mulheres, empoderamento feminino que eu acho maravilhoso, a mulherada cada vez mais empoderada, essa coisa cada vez mais forte, e eu acredito que a gente tem que cuidar também do homem pra ver esse equilíbrio, pra gente poder se unir e tá todo mundo feliz e satisfeito aí, né? Né, Anaí? Oi! Anaí, essa Anaí é a que você tem feito lives, por mais de uma semana você faz live com ela conversando, né? Isso, exatamente, a gente aí conversando... Tá vendo? Eu entro, eu sei porque eu entro pra dar uma espiadinha. Ah, tu é um lindo, Lucas, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por você ser, por trazer aqui esse conteúdo maravilhoso pra gente, por resgatar a essência, né? Porque por trás dessas mulheres bonitas, desses corpos esculturais, existe uma essência, existe uma história, e muito obrigada por deixar a gente compartilhar aqui essa experiência. linda, que linda. Deixa eu te falar uma coisa, olha, se você quiser, já conseguimos até um fotógrafo pro seu projeto. O Marco Máximo aqui, já falou, me chama pra fotografar esse projeto. Marco Máximo é topzera, ele fotografa muitíssimo bem, tá? Tem um ensaio dele da Núbia Oliver, que eu sou apaixonado. Me chama lá, hein? É Marcos? Marco Máximo. Perfect Marcos, vamos combinar alguma coisa. Ótimo, já pode, fecha com ele que ele é bom. Deixa eu aproveitar e só pra gente finalizar, você falou do Patreon, é Patreon que se diz? Isso, Patreon. Patreon, Patreon. É um site seu, tudo seu, com seu conteúdo, que você vende esse conteúdo. Patreon é uma plataforma internacional, né? Do lado dos Estados Unidos, onde as pessoas, elas podem postar diversos... Que foto maravilhosa! Obrigada! Um beijo pro Bruno Guerreiro, foi o fotógrafo dessas fotos. E o Patreon, gente, não existe uma tradução exata, mas Patreon vem de patrocinadores. Dentro do Patreon, as pessoas, elas podem colocar diversos tipos de conteúdo que tenham demanda, no meu caso, eu escolhi o sensual, né? E graças a Deus está tendo muita demanda, meus fãs estão adorando. Tem muitos patrocinadores lá que estão maravilhados, maravilhados com o conteúdo que eu tenho postado diariamente. Tem muitas fotos produzidas, vídeos produzidos, tem vídeo caseiro também. Gente, lá eu estou completamente sem pudor. Ó, aqui, tenho fãs aqui. Obrigada, gente. Agora me deu uma dúvida, por que você não fez o OnlyFans e fez esse? Então, muita gente me pergunta a respeito disso, mas o que acontece, gente, por questões assim, burocráticas, o Patreon, ele me tira menos porcentagem, né? De, 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 ele retém menos porcentagem de impostos e também por ser uma coisa mais exclusiva. Eu, de novo aqui, querendo ser um pouco diferente, né? OnlyFans, eu acredito que é mais popular, tem mais gente. O Patreon... tudo tem. Sim, e além de tudo, ele cobra 25% lá das meninas e tal, no Patreon é um pouco menos e também por ser uma coisa... Você está pronta para ganhar dinheiro, você é esperta. Somos empreendedores, né, amiga? A experiência está aí, está vendo? É, nada em vão. Olha isso aqui, você encarna várias personagens também, né? Estudos e ensaios estão lá, né? Sim, todos esses ensaios eles ficam lá, inclusive, gente, para quem é fã do diário também tem umas palhinhas lá, eu coloquei algumas coisinhas lá. Tem tudo que vocês, assim, meus fãs do sensual, assim, vão adorar. Tem muita coisa bacana lá. O link está na sua biografia, não está? Isso, está lá na minha biografia. Meninos, vamos fazer o seguinte, quando acabar a live, quem não segue a Gil, vai lá, segue o perfil dela e clica no link, porque eu acho que eles vão gostar, não é, Gil? Eu acho que eles vão adorar, Lucas. Deixa eu ler, eu lembrei de outra pergunta, por que nós temos hoje uma revista do meu amigo Yuri, maravilhoso, que é a Spicefire, por que não rola uma capa sua na Spicefire? Ele me chamou... É uma ótima divulgação também. Quero, quero, estou aberto aqui, quero fazer, inclusive, esse ano vai rolar. Ele me chamou aqui, estamos em contato, vou até chamar ele para ver como ele caiu. Você sabe que eu falei com ele assim, olha, você se prepare que vai ser campeã de venda, porque a Gil não brinca no negócio, não, acho que depois de hoje eu tenho certeza disso. É verdade, eu não brinco em serviço, obrigada, Lucas, obrigada. Olha, meu amor, deixa eu te agradecer muito o seu tempo, o seu carinho, a sua dedicação de conversar aqui com a gente, tenho certeza que os fãs amaram te ouvir, o que eu sempre falo, aqui é a nossa oportunidade do clube da VIP, é dar voz às musas, porque elas não são só capa de revista, elas não são só fotos, elas têm conteúdo, elas são inteligentes, elas conversam, elas sabem falar, elas têm orgulho da história, e você provou isso aqui mais do que nunca aqui para a gente, foi uma delícia conversar com você e te conhecer um pouco mais, tá? Lindon, eu amei, obrigada, obrigada por tudo. Disponha, gente? Gente, para quem perdeu, eu posso divulgar lá no teu canal, né? Eu vou jogar para o YouTube e já te mando o link, na hora, hoje ainda, para não perder o tempo. Então tá, a gente pode passar para cima lá também. Obrigada, Lucas. Beijo, linda, beijo, gente, obrigado por assistir. Obrigada.